Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, espero que esse programa possa fazer bem a sua vida. Eu quero começar esse programa lendo o versículo de Romanos capítulo 13 verso 14, inclusive esse versículo aqui foi a conversão do Santo Agostinho, Bispo de Ipona, o grande orador de Tegasta, ele diz assim, revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Essa é a palavra para você no início desse programa, hoje nós vamos falar sobre Cristão Ficha Limpa. Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, seja bem-vindo Antenados. Tudo bem, meu querido, obrigado, obrigado por estar aqui junto com nossos pastores, pastor Jonas, pastor Rafael, pastor Adriano, é um prazer voltar aqui a essa mesa de debate, o tema né, ficha limpa, né, chegou aqui também, né, chegou aqui, está na moda, né, meu irmão. Vamos ver aí, vamos ver o que é que tem pra nós aí hoje. Vamos ver esse Lava Jato aí, vai passar aqui, quem vai sair ileso aí. Lava Jato Góspel. Lava Jato Góspel. Maravilha, então, vamos lá também para participar do programa de hoje, ele que é pastor auxiliar na ADVEC, dirigente da filial ADVEC Paratinga em Vista Alegre, pastor Jonas Almeida, seja bem-vindo Antenados na Geral. Que prazer estar aqui novamente, Pablo, espero que possamos abençoar o povo que está em casa assistindo, Deus abençoe. Ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério de Campinho e Capelão, meu amigo Adriano Rocha. Graças a Deus, Pablo, amigos debatedores, você aí de casa, como disse o Jonas, esperamos em Cristo que seja um momento abençoador, tanto pra ti quanto pra nós que estamos aqui também ávidos a aprender mais de Deus. Ele também que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, bacharel em Teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovens do Monte e da Conferência Jovem Nas Alturas, Rafael Rocha. Vamos lá, hoje é um dia especial pra nós, porque a gente tem a oportunidade de servir a Deus e servir ao próximo com uma equipe maravilhosa dessa, e vamos que vamos. Muito bem. Houve um tempo onde ser cristão era sinônimo de ser idôneo, íntegro e honesto. Praticar a fé cristã gerava pessoas com um bom testemunho, onde todos podiam confiar. Hoje, com tantos escândalos envolvendo evangélicos, podemos ainda encontrar algum cristão ficha limpa? Fica aí a pergunta. Então, pastores, vamos começar esse programa com a seguinte pergunta. O que mudou na conduta cristã nos últimos anos? Por que que antigamente os cristãos eram símbolos de referência na sociedade? De fato, você passava na rua, se tivesse alguém fumando, bebendo, as pessoas botavam até o cigarro pra trás, se escondia, falava palavrão, pedia até desculpa, porque o cristão é visto como um exemplo, um ser humano separado, santo. Por que que essa moral diminuiu? Hoje, os cristãos estão sendo vistos, alguns estão sendo vistos como pessoas que já não são mais exemplos pra sociedade. Que erro? Onde é que foi que a gente errou? Bem, eu acho que o erro está dentro do aspecto do discipulado, da educação espiritual. A igreja é reflexo da sociedade também. A própria sociedade em si, ela está cada vez pior. Não é só a igreja que está sofrendo dessa crise de credibilidade. Sociedade como um todo. Grandes instituições aí têm passado por escândalos. E a igreja, infelizmente, também não ficou fora disso através de alguns ícones. Pessoas que estão na mídia que cada hora traz um escândalo pra igreja. Mas eu entendo que a essência do cristão ainda permanece. Tem muita, a maioria, a minoria não vai rotular a maioria. Eu acho que o cristão ainda são pessoas que a sociedade ainda vê com credibilidade. Caiu um pouquinho, mas ainda vê. Então, isso é devido a um crescimento desordenado. A igreja cresceu, mas cresceu sem qualidade. Perdemos a base, perdemos o discipulado, a escola dominical. As pessoas hoje têm o chamado Evangelho mioja, esse Evangelho instantâneo. Se preocupam muito em fazer congresso, fazer reuniões. Primeiro, fica a base com os jovens. Alguns pastores entendem que jovens não gostam de teologia, não gostam de Bíblia, não gostam de discipulado. Como os jovens não gostam disso, vamos dar pra eles entretenimento. Então, a indústria do entretenimento, entre aspas, dentro da igreja, ela é muito maior do que a indústria do ensinamento, ou seja, do aprendizado. Então, é muito evento para os jovens pular, se extravasarem, se jogarem, fazer tudo o que eles querem. Mas quando traz o aspecto da Bíblia, do comprometimento, isso está sendo deixado de lado. Então, o perigo está aí. Então, acho que a gente tem que voltar a essa base de ensinamento, porque jovem estuda física, estuda química, estuda matemática. Por que ele também não pode estudar teologia? Eu vejo, Jonas, que a morte do amor, ela abre espaço para toda a insanidade humana. Parece que a pessoa, até bíblico, a Bíblia fala sobre isso, por se esfriar o amor, a iniquidade se multiplica. Será que isso é fruto de uma falta de amor a Deus? Ou então, como o pastor está falando aqui, sobre o inchaço da igreja, Silas, pode ser também um sintoma. No tempo de Jesus, já tinha escândalo, que é escândalo maior do que Judas. Alguém que estava ali, alguém que aparentemente era servo, era discípulo, mas em algum momento caiu. Eu acho que com a multiplicação da informação, eu acho também com a multiplicação do Evangelho, que mais pessoas, num universo maior de cristãos, entende-se que são cristãos, você vai ter também os que são fiéis, que graças a Deus é a maioria, e você vai ter também aqueles que são o da modinha, como dizem por aí. Hoje em dia está na moda dizer que é cristão. Antigamente dizer que era cristão era sinônimo de ser perseguido, era sinônimo de ser ridicularizado. Hoje em dia, não. E muita gente vai entrar exatamente por esse caminho. Porque se tem um crédito, aquele que diz que é cristão, a pessoa quer esse crédito. Mas a pessoa não faz por onde. Então, o que ela diz? Sou cristão. Sou cristão para quê? Para poder fazer uma propaganda de que é honesto. É aquela história, não basta ser honesto, tem que parecer que é honesto. Só que alguns só querem parecer que são honestos. E aí, quando são descobertos, levam o nome como cristão, pastor, evangélico. E já dizia Martin Luther King, o que me importa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, que vai ter escândalo, vai ter. Mas a gente precisa entender que os que são de verdade precisam fazer a diferença cada vez mais. A minha preocupação é essa, que os que são de verdade façam a diferença. E Adriano? É fato, o apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer um texto que a gente ama, né? Portanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele repete o assunto quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, né? Dizendo que estar em Cristo é necessariamente uma vida nova, uma transformação. É impossível estar em Cristo e as condutas serem parecidas com a velha natureza. Estar em Cristo é novidade de vida. Portanto, tem que abandonar o passado, os vícios, as malícias, as invejas, os adultérios, tudo para ter uma vida como Cristo teve aqui na Terra. Pedro também escreve ao povo, no capítulo 1, verso 15, ele diz uma coisa linda. Que vocês sejam santos em toda maneira de viver. Isso mexe comigo porque é uma preocupação. Silas falou sobre uma coisa, sobre a má apresentação do Evangelho, trocando a verdade da bíblica por entretenimento. Jonas falou por aqueles que estão na igreja, mas o objetivo não é ser igreja, é só se confortar no ambiente da igreja. E eu encontro verdade nas duas falas. Porque existem pessoas que vão para a igreja apenas por achar que lá é algo bom. Vou aparentar ser bom. É um ambiente legal, todo mundo fala de amor, aqui não tem briga, não tem contenda. Vou para lá no domingo e na segunda-feira eu continuo a minha vida. E a minha outra parte é que o Silas falou que também me preocupa muito. É que Evangelho nós estamos apresentando. Eu, como pregador itinerante, o Senhor tem me incomodado. A sua pregação atrai quem te ouve para as minhas mãos ou para os meus pés? A pregação que atrai o povo para a mão de Jesus é para o milagre que ele tem, para a porta que ele pode abrir, para o casamento maravilhoso que ele pode dar, para a cura que necessita. Agora, a pregação que atrai o pecador aos pés de Jesus é o que vai mudar o caráter dele, transformar ele de dentro para fora e transformar ele verdadeiramente num cristão. que se eu não tiver esquecido, passa as coisas, a gente acaba esquecendo um pouco, que significa pequenos cristos, ou seja, discípulos autênticos segundo a verdade do Evangelho. Então, a minha preocupação é, e eu passo isso para você que está nos ouvindo, você tem ido à igreja por quê? Porque lá é bom, é um lugar pacífico, legal, ou você tem ido à igreja para se tornar um verdadeiro cristão? E você que está me ouvindo, que prega, você tem pregado para as pessoas virem aos pés de Jesus e se transformarem em discípulos autênticos ou às mãos de Jesus, para encontrar só o que ele tem para dar? Então, a gente tem que rever isso aí. Rafael? Eu acho interessante que, quando a gente parte sobre esse assunto de ética cristã, a gente lembra que, quando a Igreja Católica começou essa matéria no seminário, o objetivo era fazer com que os princípios cristãos fossem a rega para viver na sociedade. E hoje, a gente vê os princípios da sociedade sendo a regra para viver dentro da igreja. Então, assim, as coisas velhas, elas não passaram, elas voltaram e estão dentro da igreja. O que a gente precisa é retornar ao princípio disso tudo, porque, quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, a gente olha só para o filho pródigo e fala assim, pô, o cara queria as coisas do pai, o cara vendeu tudo, o cara errou, o cara fez isso, o cara pecou, porque ele errou o alvo. E o filho mais velho? Como é que a gente consegue caracterizar esse rapaz quando ele chega para o pai e diz assim, eu nunca, nunca desobedeci uma lei. E o pai não questiona. Era verdade. Ele nunca tinha desobedecido uma lei, mas, ainda assim, ele estava pecando. Ainda assim, ele não foi ético. Ainda assim, ele não foi cristão, porque fazendo tudo certo, ele ainda não tinha princípios que o pai tinha. De amor, de cuidado, de companheirismo. Estava faltando muito, não era só amor, não, estava faltando muita coisa nele, mas ele fazia tudo certo. Ele não errava uma lei. Não deixava de cumprir uma lei. Como o Adriano mesmo falou, tem muita gente indo para a igreja e não descumprindo nenhuma lei. Mas, ainda assim, não consegue compartilhar do amor de Deus, não consegue ter misericórdia do próximo. Não consegue fazer muita coisa que a ética cristã nos ensinaria por princípio, porque Cristo tem nos ensinado princípios. Como é que a gente vai ser ficha limpa se a gente só está preocupado com a letra? Ficha limpa não está, o ser ficha limpa não está ligado só com as leis dos homens, ou com as leis que a Bíblia apresenta, mas com o que Deus quer para a gente agora, nesse exato momento. Maravilha, o papo está só começando, o assunto está crescendo, aqui é tipo um carro a álcool, o negócio só está esquentando, até o quarto bloco isso aqui vai pegar fogo, viu? Você que está aí gostando. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, antenados, volta já já. Antenados na Geral, está de volta para o segundo bloco, um papo muito edificante, falando sobre o cristão e a ficha limpa. Quero incentivar você agora a visitar nosso canal no YouTube. Nós colocamos ali a programação, esse programa aqui vai para lá também. Você vai poder assistir novamente, rever os blocos e anotar e aprender junto conosco. Inclusive, temos uma página no Facebook, onde você pode visitar agora, compartilhar, curtir, ver os recortes dos melhores momentos, divulgue o antenado na Geral, faça também a obra de Deus, enviando as mensagens para os seus amigos, divulgando os assuntos que acontecem aqui no programa. Pastores, está falando aqui sobre escândalo e ficha limpa. O cristão tem que ter um bom testemunho aonde ele for. Esses pastores que estão por aí, que caem, que dão mau testemunho, eles não nos representam. Mas o que a gente pode dizer em relação a isso? Será que nunca se converteram quando acontece esse tipo de escândalo em nome de Deus? Será que eles nunca encontraram com Cristo? Foram regenerados ou, como o Rafael falou aqui, tiveram a experiência só do irmão mais velho, uma experiência religiosa e não a da ressurreição, do novo nascimento? O que a gente pode dizer em relação a isso? Porque o cristão, de fato, ele não é perfeito. Ele pode cometer deslize, ele pode até tropeçar no caminho, mas ele rapidamente se arrepende, se levanta, ele volta atrás. Mas esses que estão caindo aí, dando mau testemunho em meio à mídia, o que a gente pode dizer em relação a isso? Eu não acredito que eles não tenham a chamada de Deus ou que não tenha se convertido. Eu entendo que Davi era segundo o coração de Deus e Davi cometeu dois pecados abomináveis, que foi adutério e homicídio. Botou lá o Rias para... Eu penso que a responsabilidade, a Bíblia diz que é aquele que mais se dá, mais será cobrado. E o que esses caras que estão na mídia, são os pastores top, têm de responsabilidade sobre eles e também de peso, é algo muito grande. Mas, infelizmente, isso acaba caindo em cima de nós também, dos outros pastores. Hoje, pastor virou sinônimo de alguém que não quer trabalhar, de alguém que só quer se dar bem, de alguém que só visa o dinheiro. E não é verdade, essa não é a realidade. Não é, não adianta que eu... Não vou vestir essa camisa, não vou deixar colar esse rótulo, porque não é. Isso aí é a minoria. E alguns que caíram, famosos pastores que caíram, caíram em virtude da sua fraqueza humana mesmo. Porque por muitos anos, os pastores, até hoje, são colocados como super-homem. E não são. Ainda que a Bíblia nos convide e nos chame... Porque muitas das vezes, alguns se colocam como super-homem. Tem isso também. Tem outro lado. Deixa eu ir para esse pedestal e fico ali. Porque a Bíblia nos convida a sermos exemplos para os fiéis. Apresentarmos como obreiro aprovado. Mas entendermos que isso não tira de nós... Não tira a humanidade. A nossa deficiência e a nossa humanidade. Às vezes a gente não tem vontade de ir para o culto. Às vezes... Ah, pô, pastor, o senhor está falando isso em uma rede... Às vezes eu não tenho, eu estou cansado. Sou um ser humano. Mas a gente tem responsabilidade. A gente tem compromisso. Então, não é pecado o pastor falar assim para o auxiliar dele. Hoje eu não vou, não estou bem. Mandar o auxiliar dele. Achar que ele não é o bam, bam, bam. Ele não é... Até o próprio Jesus Cristo teve um momento de dificuldade. Então, agora eu acredito que alguns realmente trazem escândalo pela ganância, pela falta de observância da palavra de Deus. E isso acaba rechaçando em todos nós. Mas eu entendo que a Bíblia diz em Lucas, se não me engano, 17.1, que é mister que vem o escândalo, mas ai daquele pelo que vem o escândalo. Eu entendo que nada se perde. Tudo isso aí tem um proveito. Tudo isso aí tem uma forma. O evangelho, ele pode até sofrer, mas ele não vai ser derrotado. Cristo é o dono da igreja. A igreja de Cristo não vai perecer. Ainda que vem escândalo atrás de escândalo. Tudo isso é um motivo até mesmo para o crescimento. Porque quando a palavra verdadeira é pregada, o evangelho se estabelece. É interessante que o próprio Cristo falou que o joio e o trigo iam estar juntos. Então, assim, é inevitável esse tipo de circunstância que acontece no nosso meio. É claro que isso atrapalha no evangelismo. Porque, como o pastor Silas falou, tu vai evangelizar a pessoa. Mas pastor é tudo safado, pastor é tudo pilantra. Isso existe, mas não significa se o povo nos representa. Vamos lá. O Pablo fez uma primeira pergunta aqui sobre será que eles tiveram um real encontro? Depende. Alguns, eu não posso colocar minha mão no fogo por eles e dizer que tiveram um real encontro. Porque a gente está vendo nos dias de hoje pessoas fazendo realmente negócios, abrindo, ou pessoas que não querem se submeter e vão lá e abrem uma igreja e ninguém consagrou essa pessoa. Então, eu me pergunto, será que essa pessoa teve um encontro? Será que essa pessoa teve uma chamada? Não sei. Não sei. E aí, quando vem o escândalo lá na frente, podem ser por dois motivos. O primeiro, porque a Bíblia vai dizer que é necessário que venha um escândalo e vai dizer também que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, caiu, aconteceu, errou, segue em frente. Ou porque nunca teve um real encontro, que na verdade é desmascarar alguém. Só que eu quero trazer aqui um outro detalhe interessante que eu não sei que vocês já perceberam. Quando alguém de qualquer outro credo erra, falha, faz uma bobagem, usam o nome da pessoa. O João, um exemplo, o João errou. João foi pego roubando. Quando o João é evangélico, evangélico e às vezes pastor, às vezes... O cara nem é nada disso. Foi pego, não é mais o João. Agora é falado. Então, existe também esse lado de como é passado a informação. Porque vai ter, você falou do joio e do trigo, vai ter gente de verdade e vai ter gente de mentira. Todos os lugares. Vai ter, e a Bíblia chega até a dizer que é necessário que a heresia, o falso, exista para o verdadeiro se manifestar. Então, assim, a gente precisa entender que também tem o lado de como isso é passado. E às vezes aquele que está recebendo, aquela pessoa que está vendo, fala assim, olha lá, está vendo? O inimigo também age nessa área. Não tem mais ninguém que presta, não tem mais ninguém que é certo. E isso traz uma responsabilidade para a nossa vida. E o que a gente deve fazer para restaurar essa credibilidade que foi perdida ao longo dos anos? Pelo menos no coração, na visão de algumas pessoas, não de todas. Porque há muita gente que ainda respeita, porque tem verdadeiros cristãos, verdadeiros pastores, homens de Deus santos separados. Ainda tem os 300, ainda tem o povo que não dobrou o joelho para Baal. Então, como é que a gente pode fazer para restaurar essa credibilidade que foi perdida na vida de algumas pessoas? Às vezes, por exemplo, eu vou pegar onda na prainha. E aí, teve um dia desse aí que eu fui surfar. A gente tem entrada lá que é a vala, que a gente chama de vala, que é onde leva lá para fora. Aí, eu estava remando lá para fora. Tem um pico, é o lugar onde o pessoal pega onda. E aí, está chegando o pastor aí, prepara a sacolinha aí, dentro da água. Prepara a sacolinha aí, que ele vai pedir a oferta aqui da galera. É assim, eu entendi que eles estavam debochando, assim, zoando. Pediu. Mas, olha só como está na mente do povo incrédulo, né? A ideia de que o pastor pega a oferta. O primeiro passo é não se tornar igual. Pronto. Primeiro passo é esse, né? Não se tornar igual, porque eu estou vendo, infelizmente, aquele negócio de todo mundo faz, todo mundo está fazendo, é normal. É sistematizar o erro, né? Aí, já era, aí já era. Mas, assim, eu volto ao ponto anterior, dizendo que a gente precisa partir dos princípios da Bíblia para a sociedade, né? Porque nós, como igreja, a gente está trazendo muita coisa da sociedade para o mundo cristão, e isso é um problema grave. A gente precisa trazer os princípios do mundo cristão para a sociedade, da Bíblia para a sociedade, porque a Bíblia, ela é contemporânea. A Bíblia não é um livro de 5 mil anos atrás, de 2 mil anos atrás, ela é um livro de hoje, ela é um livro de agora. Os princípios, eu não sei se alguns aqui já tiveram essa ciência, mas no curso de Direito, a gente fala, o curso de Direito fala sobre Moisés, sobre como Moisés liderou o povo, de um povo que saiu sem nada para se tornar um povo com lei, com cultura, com língua. Vamos já dizer a alguém que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Muito! Então, assim, o problema todo é que hoje a gente está vendo os pastores falando no púlpito das igrejas que a Bíblia, não de forma escrachada, mas de forma oculta, que a Bíblia já não é tão atual e trazendo muitos princípios da sociedade para dentro da igreja. É importante a gente andar pareado com a sociedade? É. Mas sempre influenciando a sociedade com os nossos princípios. A gente tem deixado os nossos princípios. Por que eu acredito que muitos pastores estão trabalhando sobre o sistema da ganância, sobre o sistema do ter e não do ser? Porque a sociedade pensa assim. Não adianta. Então, se ele vai se apresentar no banco, ele precisa ter e não ser. Se ele vai se apresentar para um empresário, ele precisa ter e não ser. Se ele vai se apresentar para um médico... Um texto da Bíblia que não está na moda, é melhor dar do que receber. Tu para para pensar? Calma aí. É melhor dar do que receber. Hoje em dia, todo mundo quer receber. Não é contemporâneo. Não é contemporâneo, mas é o nosso... Para a sociedade, mas é o nosso princípio. Exato. Então, as pessoas estão deixando de viver os seus princípios e, por isso, estão deixando de ser cristãos. Por que as pessoas dizem? Ah, esse pastor é um safado, esse pastor... E antigamente não dizia. Porque antigamente os pastores eram cristãos. Os cristãos eram cristãos. Não eram parecidos com eles. Mas isso também é fruto de uma coisa que hoje sumiu da igreja, que é a chamada disciplina. As igrejas hoje não disciplinam mais. E a disciplina é um princípio bíblico. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Então, as pessoas acobertam. As pessoas, na verdade, escondem. Tem pastor que um membro vai lá e confessa uma situação. Ele tem que tratar aquilo. Na verdade, ela acoberta. É o pecado de Acã. Bota para debaixo do tapete. E isso vai gerando... Mas aí qual o objetivo disso? Não perder, não perder. Não perder o cara que eu colabora. É uma comunidade diferente. A empresa não quer perder o cliente. Não pode perder o membro. Aí vai gerando uma linhagem descomprometida com o princípio. Porque os mais jovens estão olhando. Eu era garoto e meu pai tinha uma conta na padaria da Praça Seca, lá na Rua Barão. Tinha a padaria velha e a nova. Lá era assim, seu Bíblia. Não era o nome dele, era seu Bíblia. E meu pai pagava aquilo ali rigorosamente. Então, as pessoas hoje, infelizmente, quando alguém queria alugar um imóvel, é crente, pode alugar porque paga. Então, só que esse crescimento, todo esse crescimento, há uma perspectiva aí de um crescimento, o IBGE já fez essa pesquisa, que até 2025, 2028, já está aí. O Brasil vai ser de maioria evangélica. Mas qual é a igreja que nós vamos ter em 2028? Qual é o padrão de evangéria do cristianismo? Qual a saúde disso? Isso. Então, a gente precisa voltar também ao princípio da disciplina. Primeiro, para os jovens, disciplinar. É a questão de, hoje em dia, você prega sob costume, você vira religioso, retrógrado, ultrapassado, você está julgando. Mateus 7,1 é o versículo que a pessoa mais usa. Se você vai criticar, às vezes, um cara desse que está na mídia, que inventa uma pataquada daquela lá de, às vezes... Não julguei. É, o cara vai lá e faz uma pataquada lá, que ele acha que é um novo evangelho, uma estratégia de evangelização, e a gente que, às vezes, traz uma ortodoxia, fala, calma aí, meu irmão, isso não é evangelho. Pô, você está julgando, meu irmão. Agora é assim que a gente prega. É dessa maneira que a gente prega, mas prega, mas que mudança tem, que transformação tem? O que eu vejo hoje é muito oba-oba e muito iê-iê-iê, mas o que está em 2 Coríntios 5,17 não está acontecendo mais. Mudanças e transformações que a Bíblia traz através da palavra, que transforma é a palavra, o que muda é a palavra, não é iê-iê-iê. nos Estados Unidos, como que eles vão conquistar o país? Eles disseram que a influência deles não vai ser direta, através de uma manifestação, mas vai ser nas escolas. Porque ensinando a mentalidade dos adolescentes, das crianças ali, com uma mentalidade esquerdista, quando eles crescerem, eles vão se tornar... Quando eu convido o povo para a escola bíblica dominical e para levar as crianças lá na igreja, um dia eu estava revoltado, eu falei isso, eu falei assim, um texto da Bíblia, que o diabo obedece mais do que os crentes, é aquele ensino o menino no caminho que deve andar. Porque o crente, às vezes, não tem tempo para ensinar a criança, não tem tempo para levar para a escola bíblica, aí ele vai chorar. Aí eu vi um pastor uma vez falando, é melhor a criança chorar hoje do que você chorar amanhã, dele estar numa cadeia, dele estar no mundo do crime. Então, às vezes, a gente não quer ter tempo, não quer dedicar tempo para ensinar. E tem uma moda agora que você não pode obrigar a criança para a escola dominical, que isso foge do princípio. Mas pergunta a mãe se ela não obriga o filho para a escola pública, se não obriga o filho a acordar cedo, mesmo às vezes com um pouquinho de febre. Mas quando se trata da escola dominical, não, porque está obrigando... Mas por que... É o remédio necessário para essa sociedade, para aqueles que estão com um caráter mais mundano, mesmo professando ser cristão, é a palavra. E também para a gente que está aí lutando para perseverar a fé cristã e viver a fé cristã, é seguir o que Martin Luther King disse. Irmãos, a minha preocupação não é com o que os doidos estão fazendo por aí. É o silêncio de quem é um sã, é um bom e não se expõe. Claro que também não é pegar o cara que vacilou e jogar o cara lá, mas tem que ser corrigido, tem que ser colocado em pauta. Ele cometeu isso, eu sou cristão como ele, mas a conduta que ele expôs não consende com a verdade, por isso nós vamos colocar para todos entenderem que o que ele fez é errado. É o medo do cristão, do correto, se manifestar. Então, quando ele se cala, aquele que fez errado se torna a verdade absoluta. Aquela história do que quem cala consente. Se tem alguém fazendo errado, os que estão corretos se calam. Não, deixa eu ficar na minha, deixa eu ficar na minha. É um dito do Senhor, não posso tocar. E aquilo se torna regra para todo mundo. Quem faz a bobagem se torna a regra. Uma das palavras da moda hoje é chamada inclusão, e a igreja tem que ser inclusiva, concordo. Mas inclusão não significa não dar responsabilidade. Antigamente, a Assembleia de Deus, para um jovem cantar num grupo da mocidade, ou até mesmo batistas de igreja, ele tinha que passar por todo um processo. Era igual o bop, meu irmão. Era bop. Era bop, ele tinha que passar por um processo, ele tinha que demonstrar realmente que ele merecia estar naquele grupo. Hoje em dia chegou... Hoje em dia é assim, quer ver? Não, é melhor ele estar aqui cantando todo desconcertado do que ele estar lá fora sendo vítima da droga e do trato. Meu irmão, não é isso não. Para ele cantar naquele grupo, ele tem que mostrar realmente que está mudado, que está transformado. Tem que ser tipo bop mesmo. Só que hoje em dia não. O cara aceita Jesus no domingo, no outro domingo ele já está cantando num grupo jovem, já está participando de revenda. Não, ele tem que ficar sentado no banco, primeiro ser discipulado, aprender, ansiar por estar naquele grupo e valorizar aquele grupo. E aí o discipulado também é complicado, porque o discipulado na verdade não é um conjunto de aulas, 12 aulas para você sair daqui um crente, não. O discipulado é andar ao lado. Vida na vida, né? Você vai ter que ter alguém ali do lado dele acompanhando. Ele nunca acaba, o discipulado... Maravilha, o papo está bem bacana aqui, muito edificante, viu? Você que está gostando, assistindo. Vamos para mais um break, um rápido intervalo. Não sai daí, porque o Antenados volta já, já. Antenados, a Gerosa está de volta para o terceiro bloco, com um papo muito edificante, muito abençoador. Espero mesmo que esse programa possa ser muitíssimo abençoador para a sua casa, para a sua família. Eu sempre digo aqui que você é o patrimônio da Boas Novas. Sua audiência é muito importante. Inclusive, quero lhe incentivar a participar conosco, anotando o nosso telefone. Anota aí o nosso telefone, envia uma mensagem de texto, sugere para nós um tema. Grava também um vídeo no WhatsApp, porque queremos aqui colocar para o mundo inteiro, para o Brasil todo, as suas dúvidas, esclarecer junto com os pastores aqui no Antenados na Geral. Estávamos falando aqui, no intervalo, sobre a necessidade de nos posicionar com a verdade, nos posicionar, segundo a palavra de Deus. O pastor Silas estava falando que Jesus... Jesus, ele não andava na mão do mundo, ele andava na contramão do mundo. E por pregar a verdade, diz que perdeu 5 mil membros, sobrou 12, ainda perguntou para um se quer ir. Quer ir também, irmão? Aí ele falou, não, mas para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Até o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos sofrer o dano. Será que está faltando isso? O povo não quer mais sofrer o dano? Não quer perder membro, a membresia? Será que isso, a fragilidade da moralidade da igreja está se perdendo? Porque o povo quer inchar e não crescer. Existe uma frase muito conhecida no mundo que está entrando na igreja muito forte e me preocupa, que é time que está ganhando, não se mexe. Cara, essa filosofia está entrando na igreja de uma forma voraz, assim, isso tem me preocupado. Porque é o que a gente tem falado aqui, o membro acabou se tornando agora um cliente, né? E a gente não quer perder esse cliente. O membro não é cliente. O membro é meu irmão, o membro é meu filho na fé, é família, a gente não vai perder ele porque ele é família. E como família, se tiver que disciplinar, a gente vai disciplinar, cuidar, a gente investir, a gente vai investir, cuidar, a gente vai cuidar, e por aí vai. É importante a gente entender que se a gente prega o santo evangelho, a verdade de Cristo, de fato, algumas pessoas vão sair, porque tem gente que não quer ouvir. Tem gente que não quer ouvir a verdade. Mas vai vir outros. É bode. Vão aparecer outros que querem ouvir. A frase de John Hughes, hoje em dia, não vale, né? Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Então, ninguém quer isso. Outro braço da igreja que me preocupa hoje, outro dia uma irmã falou assim, pastor, eu fui numa igreja que depois do culto, o pastor dá janta para os meninos, dá janta para a gente, dá comida. Uma bênção. Falei, pô, legal. Mas eu acho que a igreja, ela tem que fazer ação social. Mas a igreja não pode ser assistencialista. Evangelho é para transformar e dar à pessoa a condição de ela sobreviver. O salmista diz, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência me diga o pão. Então, hoje também tem um Evangelho aí também que eu estou vendo. Marxista. É, marxista, essa coisa de teologia da libertação, onde as pessoas entendem assim, ah, aquela igreja faz muita ação social e tal. Mas o Evangelho, em Mateus 28, a grande comissão, Jesus não fala em nenhum momento, ainda que ele mandou dar de comer, mas o princípio do Evangelho é a pregação e a transformação. O arrependimento. É o discipulado, é o arrependimento. E algumas pessoas também, ou vão para igrejas, que são assistencialistas, e aí acham, não, por quê? Mas alguns também estão jogando para a galera. Sim, também. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E Jesus, e naquela época, Jesus já tinha um povo que era assim, Jesus falava, esse povo vem atrás de mim pela comida que perece, mas a comida que permanece, eles não querem. Tanto que, quando Jesus falou aquela frase lá, quem não comeu da minha carne, não bebeu do meu sangue, acho que em João 6, eles tinham acabado de dar pão e peixe para aquele povo. O povo comeu, estava todo mundo bem, pô, está gostoso aqui, Jesus. Jesus é um vale-refeição maravilhoso. Maravilhoso. Aí Jesus falou, não, o negócio é assim, gente, agora, meu irmão, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte para comigo. O cara, o que é isso, meu irmão? Sou judeu, sou filho de Abraão, como é que eu vou comer carne, é um tromofagia? E aí, ah, não, vamos embora, vamos embora, acabou o peixe, acabou o pão, vamos embora, vamos embora. Então, as pessoas querem só o pão e o peixe, mas não querem a palavra. Verdade. O princípio da boa convivência, essa ética cristã, será que é o caminho para poder mudar o instinto das pessoas e mudar a história do Brasil? Porque, em meio a 43 milhões de evangélicos, já era para esse país estar, pelo menos, mudado. Porque, de 200 milhões de brasileiros, com 43 milhões, mais ou menos, a estatística, por que a gente está vivendo isso? O que está faltando no nosso povo? Será que perdemos a ética, perdemos a rédea? Deveria ser proporcional, não é? O poder de Deus? Eu sou pentecostal, minha igreja é pentecostal, eu estava esses dias pensando sobre isso, principalmente a gente, que é pastor de igreja, eu estava exatamente refletindo sobre isso, nós deveríamos fazer mais diferença, só que, às vezes, a gente está muito preocupado, eu falo, às vezes, pelo pregador, quando você vai pregar, fazer o fogo cair, todo mundo sair chorando da igreja. Só que, muitas das vezes, o cara sai chorando da igreja, mas a vida dele não é mudada, ele se emocionou. E aí, vai um outro alerta, Adriano falou aqui sobre, como o pregador se prepara para a mensagem? A mensagem é uma semente no coração do povo. Então, às vezes, o objetivo que a gente coloca é errado, porque, às vezes, a gente tem igrejas que o fogo cai, o pentecoste cai, o culto é maravilhoso, mas o cara não sai dali incomodado, desejando mudar, desejando não roubar mais, desejando não armar mais, desejando... Eu não estou dizendo que toda mensagem pentecostal não tem esse objetivo, não. eu estou falando, e eu sou pentecostal, eu estou falando que a gente precisa acordar para isso para fazer a diferença de verdade, para fazer a diferença falando aquilo que confronta, para fazer a diferença falando coisas que, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu nunca ouvi isso. E é uma coisa que precisa ser falado. Mensagens falando sobre pecado, mensagens falando sobre santidade, mensagens falando sobre coisas que, às vezes, são esquecidas, são colocadas de lado. Tem que se pregar disso. Adriano, também pegando esse gancho, resumir o evangelho, o culto a Deus, não apenas em duas horas, mas que o culto na nossa vida seja uma vida sendo vivida no dia a dia, prestando culto tanto no trabalho como dentro de casa, como na fila do banco, dentro da sociedade. É um culto prático, ortopraxia, é uma vida sendo vivida. Então, se a igreja sair um pouquinho de dentro da instituição, viver mais esse fervor do lado de fora também pode ser um caminho para uma transformação. Cara, você acredita a rua, porque não adianta aquela velha história daquele garoto que diz que mamãe, o garoto chegou para a mamãe, mamãe, vamos morar dentro da igreja. Mas por que, meu filho? Não, porque meu pai lá é tão bonzinho, ele é tão chato. Isso, é tirar essa ideia de ir à igreja. É voltarmos à ideia de sermos uma igreja. É ser crente em tudo, na vida inteira. Você falou de Paulo. Paulo, agora me refugiu a passagem bíblica, que ele fala uma coisa que se fosse dita hoje, acho que mataria o Paulo. Pegue esse camarada, entregue ele a Satanás para que a carne dele sofra, mas para que a alma dele encontre justificação. E talvez tenha... É isso, para que talvez ele sofra e talvez ele tenha oportunidade. O corpo desse, o espírito se salve. Se salve. Olha como que Paulo... Isso, acho que depois esse rapaz é inserido novamente pelo que ele trata de Paulo, ter trago a ele mudança de vida. Então, acho que parte da gente, eu não sou dirigente direto de uma igreja, sou auxiliar, mas os irmãos, o Silas é pastor-presidente, o Jonas está numa igreja de bastante colocação de cunho da palavra, meu amado da Igreja Batista, não é uma denominação que eu amo por demais também, eu sou assembleano, mas tenho um grande apreço pela Igreja Batista. entender isso é incentivar os irmãos de eles não irem à igreja, eles têm que ser à igreja. E esse ser à igreja, ele me muda totalmente porque eu estou na padaria, mas eu lembro, eu sou igreja. Eu estou na fila do pano de mercado, caramba, eu sou igreja. Eu estou sozinho em casa, atrás da tela do computador, eu sou igreja. Isso vai gerar tanto em mim como em outros. Paulo diz a Timóteo, né? Timóteo, viva de uma maneira que tanto você encontra a salvação e aqueles que te ouvem, Timóteo, possam encontrar também a salvação. Então, é uma maneira de viver. A gente pode mudar a sociedade, a gente pode mudar o nosso bairro, a gente pode mudar. Os Silvas têm muito essa filosofia da igreja em tal lugar, mudar aquele ambiente. Por isso que a igreja, a Poder Vec tem esse estilo de dar o nome ali da filial do lugar onde ela mora, Paratinga. Ela tem um intuito. Aquela rua, aquela localidade. O Silvas incentiva ali a igreja Devec em Paratinga a mudar a situação ali da Paratinga. Tem que ser algo transformador. Tem que ser uma igreja não só de duas horas, mas uma igreja de vida e vida na palavra. O salto tem que esfregar na carne, né? Há um tempo atrás, começaram a falar que lá na... Começaram a falar, não. A gente começou a ver casos que lá na localidade estava tendo muito roubo, muito assalto. E aí eu, orientando o pessoal, gente, cuidado. Aí o Espírito Santo falou, peraí, você está aqui para fazer a diferença nisso aqui. Você está aqui... E eu falei, ah, então tá bom. Então vamos fazer um culto aqui que nós vamos clamar a paz pelo nosso bairro. E chamamos a vizinhança, todos os vizinhos, ah, você não é crente? Não tem problema. Vai lá na igreja que nós vamos clamar a paz pelo nosso bairro. Sabe o que estava chegando a ponto? Lá é um lugar tranquilo, só que estavam colocando faixa dizendo aqui é lugar de roubo. Eu falei, isso é uma vergonha. O diabo está marcando terreno na minha porta aqui. Isso é uma vergonha. Esse é o problema que às vezes a gente não influencia a nossa localidade. E aí às vezes quem está do lado de fora fala assim, eles são crentes só da boca para fora. Eles dizem que são crentes, lá dentro eles se reúnem, dizem que sentem a presença de Deus, mas quando sai daqui é igual a mim. E aí não faz a diferença. E aí o povo tende a achar que é apenas uma atuação. Eles acham que o pastor quando está pregando está atuando, o crente quando está cultuando está atuando. Tudo é uma atuação e depois vai embora e se torna alguém igual. Esse é o problema. Quando o ímpio acha que o cristão é totalmente igual, não tem nada de diferença. Tem uma frase que diz, um pensamento que diz assim, se você quer saber se a sua igreja é importante, se ela deixar de estar naquela comunidade, se a comunidade vai sentir a ausência dela, se ela fechar ou sair dali, a comunidade vai sentir a ausência dela, é sinal que ela está pregando o reino naquele lugar. O cristão tem que deixar o teatro gospel e viver, não como um ator hipócrita, porque a hipocrisia é botar a marcha, mas viver na realidade, uma vida cristã na realidade. Acho que a gente precisa mais orar, pedir que Deus venha levantar, um John Huss, um Savonarola, um Wicke Field, um Spurgeon, povo que deu a vida pelo evangelho e estava disposto até a perder a cabeça como João, a morrer, a sofrer o dano pelo evangelho, já que a calça é tão grande, a gente vê o povo muçulmano, os caras virando uma bomba por uma mentira. Isso tem que começar por nós, que somos pastores. 43 milhões de evangélicos, mas eu acho que essa pesquisa é um pouco furada, porque existe um crescimento aí de uma linha ultra-PT costal, acho, já neo-PT costal, que não trabalha o aspecto da mudança de caráter, só investe na questão da cura, da libertação, do cara ganhar um carro, da prosperidade. É, mas o censo não vê isso. Infelizmente, é, 53, é estatística, mas na realidade, só Deus sabe e cada um... Senão vai ter que separar também aquele que é tradicional, aquele que é... É o que dizem, é os nominais, nominais. O que eu vou falar? Hoje chegou o momento de nós evangelizarmos crentes, entre atos, de determinada igreja evangélica, que não lê a Bíblia, não leva a Bíblia para a igreja, não sabe. Ele vai para essas reuniões de multidões, simplesmente o versículo é sempre aquele mesmo, é uma pregação pobre, sempre visando a questão do desafio e a pessoa não tem... Essas pessoas precisam de serem... Mas isso, mas isso acontece porque a gente não consegue respeitar... Assim, eu vou sempre voltar ao início entendendo que é o princípio da palavra de Deus para a sociedade, né? Você falou, ah, tem que disciplinar. Disciplina, princípio da palavra de Deus voltado para a sociedade. Ah, tem que pregar o Evangelho. E de pregar... Princípio da palavra de Deus voltado... Eu vou sempre voltar nisso e eu entendo que essas igrejas, elas estão assim porque a gente perdeu o princípio de Deuteronômio 4 quando diz encucarais. O ensino não é para ser falado e nem comunicado é para ser encucado. É ensinar até aprender. Nem que seja ensinar de várias formas diferentes. Ensina... Quer que eu desenhe? Eu desenho. Tu quer que eu te ensine pulando? Representando? Representando. não aprende. Vai errar, vai falhar, vai falhar. Quer que eu te ensine te batendo? Eu vou te bater para você aprender. Eu vou te ensinar de todas as formas possíveis até você aprender. Jesus não fazia isso? Jesus ensinava de todas as formas possíveis, inclusive sentando a marreta. Ele ensinava. Ele ensinava e ensinava. ensinou no monte, ensinou no vale, ensinou na tempestade, ensinou dormindo, ensinou quando acordaram ele. Ele ensinava. O problema é que a gente começa a ensinar, desiste. Começa a ensinar e para. É só se Jesus desistisse de Pedro. Me negou. Entrega a igreja na mão dele. É o cara que tem certeza que está ensinando. Tem certeza que os alunos estão entendendo. E uma das características do verdadeiro cristão é que ele é ensinável. Ele é ensinável. Então, você que está aí ouvindo, aprenda. Aprenda com os pastores, aprenda com os seus discipuladores. Se você não aprender com eles, o próprio Deus vai te ensinar. Ele vai te discipular porque ele te ama. O papo está muito bacana, viu? Não sai daí. Nós temos mais um bloco aí para você. Voltamos já, já. Somos um. O geral está de volta para o quarto e último bloco. Muito bem. Estamos falando aqui sobre cristão e ficha limpa. E aí, você que confessa o cristianismo, você que confessa Jesus, tua ficha é limpa, seu testemunho é ilibado, você anda na rua, as pessoas olham para você e dizem, vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus ou será que você confessa a Deus com a boca mas vive uma forma de ateísmo prático que desbanca e desvaloriza toda a sua confissão verbalizada, teológica. Muito bem. Hoje o papo é esse. É crescer em Deus. Não apenas com a boca mas com a vida. É ter a ficha limpa. O cara puxar a minha ficha, não tem nome no SPC, não será? Mas está cheio de crente aí com o nome sujo. Mas às vezes a crise também atrapalha o povo, né? Às vezes se a gente quer também jogar pedra no cara, às vezes o cara está desempregado. Cada casa é um cara. Tem gente que pode pagar e não paga. Tem gente que já se endivida a fim de não pagar. Eu vou comprar tem a irresponsabilidade mas também tem fatalidade, né? Passa rápido. Tem uma história do Zé Carioca que ele... Tem uma história do Zé Carioca o Zé Carioca tem até uma associação de cobradores dele. Quem lê a revista do Zé Carioca eu li a revista do Zé Carioca. Aí tem uma historinha dele que ele vai no comércio aí a mulher fala abre um crédito aqui aí pede o CPF do Zé Carioca. Quando ela digita o CPF no computador o computador explode mesmo. De tanta dívida. Então tem gente aí que tá assim, meu irmão. Tem um crente Zé Carioca agora? É, digita o CPF vai digitar o CPF bum, meu irmão. Dá pane no sistema. É, porque isso aí é um prejuízo pro evangelho, né? Crente assim. Às vezes eu vejo fulano de tava na tua igreja pregar, vai cantar pô, o cara já teve três mulheres o cara tá todo sujo o cara... Então, assim, isso atrapalha na evangelização. é um impedimento, né? Vamos fazer um resumo nesse quarto bloco? Aí é o crente Fábio Júnior, né? Já casou muito. Fábio Júnior já tem que casar com... É, não tem limite. Como é que a gente pode fazer o resumo desse ficha limpa? Cristão, ficha limpa. O que a gente precisa fazer, cristão que tá nos assistindo agora, pra que ele possa ter um testemunho diante de todos na sociedade, né? Tá lá em Apocalipse. Lembra-te, pôs, de onde caíste e retorna as primeiras obras? Acho que a gente tem que resgatar. Eu lembro que na época do quartel eu servi na Brigada Paraquedista e os soldados cristãos, eles eram os melhores soldados, não dava alteração e eram pessoas que eu tinha prazer de conversar. Naquela época eu tava fora, assim, pipa voada mesmo e quando eu vinha atribulado do baile, chegava na segunda-feira, ali praticamente, né, cheio de tribulação, oprimido e eu conversava com aqueles caras e eles transmitiam uma paz, transmitiam uma credibilidade, parecia assim, assistente social. Acho que cada cristão ele é um assistente social. Então, poxa, na escola a pessoa tem que falar pô, eu gosto de conversar com aquela menina que ela é cristã e ela sempre me transmite algo bom, ela tem uma postura, ela tem uma dignidade, ela tem um comportamento. Então, tem uma frase que diz, pregue o evangelho se necessário for, fale. Então, acho que esse tipo de evangelho é de mais de, como o Paulo disse, eu sou uma carta lida, é esse evangelho que tem que voltar. O menos, temos que falar menos e exemplificar mais. Tardim falar, pronto ouvir e tardim irás. Então, acho que o princípio é esse, voltar, ter prazer, as pessoas voltaram a ter prazer, mas os cristãos hoje em dia, a grande maioria vai para o Facebook mandar indireta, responde indireta, troca, bota veneno, que é um veneno internético que acaba contaminando, destrói casamento, destrói vida, não consegue se refrear. A Bíblia diz em Provérbio a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor e as pessoas têm que, antes de botar essas coisas, pensar, você é um cristão. O Facebook, isso é algo que é Face, é o seu rosto. Então, pensa um pouquinho. Então, acho que a gente tem que voltar a essa coisa de ter prazer de conversar com um cristão que transmite coisas boas. Adriano, também, eu vejo que um ponto principal é o temor a Deus, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O cara que tem temor de Deus, ele vai prevenir o mal. Então, ele vai pensar, eu tenho um temor de Deus, não, espera aí, não é o meu nome que vai sujar. É o nome de Cristo que está sobre a minha vida, porque o nome de Deus é mais valioso que o meu próprio nome. Já que estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O temor é o caminho, também, para que o cristão possa ter uma ficha limpa. Isso, com certeza, gera. Como eu disse lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra santo, nós entendemos bem, que traz aí entendimento de separados. Ou seja, tem que ser separado, diferente, fazer a diferença, como os irmãos lá na Devec colocaram, em toda a minha maneira de viver. No que se trata a minha vida no comércio. Será que quando botar meu CPF vai explodir o computador, eu tenho alguma dívida? Não posso pagar? Ou até pode pagar, que tem a galera aí do parcelamento. Eu já enfrentei momentos já de dificuldade que eu parcelei dívida e consegui pagá-la. É, lembrando que ninguém está criticando o cara que a gente está passando uma fase ruim. Isso, uma fase ruim. Uma fase, vai, irmão. Não sei aquela galera que, né, após cinco anos, passa rapidinho. O vento passa. Então, é ser santo, é lutar. E o ser santo, como que eu vou conseguir? Eu vou olhar para a pessoa de Cristo. Vai ser muito difícil, porque a pessoa de Cristo, mergante, perfeita, em toda a sua maneira de viver. Eu gosto muito daquele texto que diz, sua alma é de a dor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Eu fiquei pensando naquilo uma vez, Jesus Cristo, homem. Você falou assim, isso. O único jeito de chegar até mim é viver como Ele viveu. E Cristo, quanto a sua vivência humana, foi perfeito, incomparável, digno de todo louvor, de toda aceitação. Então, é lutar para ser parecido com Ele. Perfeito? Não seremos enquanto estivermos presos a essa matéria humana, mas o que me consola é saber que, quando vier aquele que é incorruptível, isso que é incorruptível se revestirá de toda incorruptibilidade. E seremos como Ele é. Mas, enquanto estou aqui, lutar para ser um cara crente, fiel à minha esposa, fiel à sociedade, fiel à lei do meu país, fiel aos meus irmãos, fiel ao meu vizinho, fiel à minha igreja, fiel, acima de tudo e de todos, ao Senhor que me salvou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ô, Glória. Glória. Falei que estranho que eu, olha. Falando sobre fiel, eu estava lembrando daquele texto da palavra Apocalipse 2, de ser fiel até a morte da tia coroa da vida. Esse texto é um texto bem vivo para as nossas vidas, porque ser cristão não é atestado de perfeição. De repente, alguém está do outro lado assistindo e dizendo, ah, mas por tudo que foi falado, pelo jeito, eu vou ter que ser perfeito, pelo jeito, eu não vou poder mais errar, porque senão eu não sirvo para ser crente, porque tem esse negócio também. Às vezes, tem pessoa que se cobra tanto e, quando ele tem o primeiro erro, ele quer largar tudo, dizendo, ah, eu errei, eu falhei, eu não sirvo para ser crente. A igreja não me merece. Não é isso. Deus não me merece, eu não mereço a Deus, é o contrário. Então, assim, enfim, a gente precisa entender que ser cristão é lutar para fazer da forma correta. É você mesmo que tenha errado que isso seja um acidente, que isso não seja premeditado. O grande problema, hoje em dia, é quando se torna algo premeditado. Eu vou errar, depois vou dizer que me arrependi e aí é alguém que já perdeu totalmente o temor a Deus. Então, o temor a Deus é algo principal na sua vida, para você ter uma vida de santidade, para você ter uma vida que vai influenciar nessa sociedade. Amém. Existe uma carreira proposta para nós, Romanos 12, versículo 1, vai falar que existe uma carreira para a gente correr, mas o mesmo versículo vai falar que existem embaraços. Olha para a sua vida, porque eu já cometi muitos erros e já tive nome sujo, mas entendi que aquilo ali era um embaraço na minha vida. Então, olha para a sua vida, para as suas atitudes e vê se existem embaraços nela, se são embaraços voluntários ou se aconteceram, não interessa, são embaraços e é necessário deixar os embaraços para trás para as nossas pernas não estarem presas e impedir a gente correr a corrida que está proposta para a gente, para o alvo, olhando para Cristo para ficar do lado do nosso Pai. Lance esses embaraços fora da tua vida, a melhor coisa que você faz em nome de Jesus. Eu digo que sempre o Evangelho é a religião do coração, então tem a ver, porque a cobiça sendo concebida dá luz ao pecado, o pecado consumado gera morte, então o pecado é uma espécie de parto que a pessoa gera dentro de si, então assim, se o cara quer vencer as tentações, os pecados, aí tem que começar dentro dele, o autoexame, acho que é fundamental a pessoa se examinar para ela não cair num deslize, porque às vezes tem um pecado que surpreende, mas tem outros que ele alimenta, ele brinca com a tentação, ele paquera a tentação, brinca em terrenos escorregadinhos, daqui a pouco a ficha dele que era limpa e acreditando muitas das vezes na impunidade, porque fez uma vez, nada aconteceu, faço de novo, faço de novo, nada aconteceu, uma hora acontece, aí pega tudo. Eu acho que falamos do temor, que é o princípio da sabedoria, a humildade, que é importante demais, o cara saber que ele é dependente de Deus, eu sou dependente de Deus, não sou super crente, não tem super crente, você vê o profeta de Deus indo para dentro da caverna chorar, o outro pedindo da morte, fugindo de mulher, então assim, se o profeta de ferro, Elias, Davi, passou por tudo isso, nós também, quer dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que a gente, então você que está aí nos assistindo, fique com essa palavra abençoadora para a sua vida, seja humilde, seja temente a Deus, persevere na sã doutrina, a palavra, a doutrina dos apóstolos, para que você possa ter uma ficha limpa, diante de Deus e diante da sociedade, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o programa de hoje foi uma bênção, tenho certeza que esse mar de gente que nos assiste foi muito edificado, Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima. o que está em mim, ele me faz Max Man O time menor da casa de G7